O braço e o gol do André Santos. O goleirinho foi muito amigo aí. O goleirinho e a zaga, né? Porque o goleiro larga e a zaga fica toda olhando, esperando o Flamengo entrar e fazer o gol. O goleiro diria logo que ele estava com mão de pau. Aí o pênalti sobre o Caio, né? Aí, essa jogada mostra bem uma das poucas coisas que o Flamengo mostrou de novo e de positivo. A vontade de marcação até dos atacantes. O Dimba cobrou efeito, é verdade. O Caio foi disputar uma bola dentro da área com o zagueiro. Jogada que, normalmente, o cara já está de costas voltando para o meio-ponto. Aí o jogo que parecia fácil, foi ficando difícil. O Bibi fez esse gol no começo do segundo tempo, aos 10. Como quis, né? Sozinho no meio da bola. Sozinho, exatamente. E aí, depois, a portuguesa teve chance. Duas com o Ederson. Essa, ouve um ou dois momentos que parecia que a portuguesa poderia até empatar o jogo. E olha que o time da portuguesa é muito fraquinho. Ah, bom, teve esse chute do Ricardo, que é a grande característica desse jogador aí. Ele chuta muito bem de fora da área. Aliás, bate de esquerda também, né? O Ricardo chuta todas as bolas, né? O problema é que ele precisa fazer uns gols, às vezes. E aí, a grande chance do empate. O Diego tocou nessa bola, nessa câmera por trás do gol. É perfeito, né? Tocou, tocou. É um toquinho que salva o Flamengo aí. Realmente, dela deixou o gol. Chute do Ederson de novo. Aí, o Alessandro, na cara do gol, perdeu. O Alessandro não foi muito bem, não. Agora, muita luta, mas... Muita luta, é verdade. É só luta mesmo. E aí, o Felipe... É o Enos que tocou para o Dima, né? É. Ou é o Felipe? Não, o Felipe Gabriel. Dois passos para o Felipe Gabriel. Depois, o passo para o Emerson também, o Felipe Gabriel. Entrou bem no jogo. Aliás, é exemplo do jogo contra o River. É. Fazendo aí. Os dois entraram bem. Tanto o Felipe Gabriel como o Emerson. E nessa aí, o goleiro ajudou um pouquinho, hein? Ajudou, ajudou. Adorou.